Música Seguinte rapaziada, vou trollar o Bronx e o MC Lan Mano, já é a terceira viatura que tu coloca aqui na mansão Tá com a gente Rapaziada, pula aí, tá trocando ideia com os meus brothers Pai, cadê o Bronx? Não, os cara tá atrás dele, tio Do Lan também Ô Lan, os cara tá te chamando ali, tio Falou que cê tá devendo, falou que cê tá Tem umas ideias pra trocar ali Tá suave, pai? Tá em dia? Tá em dia, dó Mas acho que o Bronx não tá em dia não, pai Ele escondeu, mano, dá uma liga A viatura deu O bichão se escondeu Cê reparou que ele saiu de fininho? Saiu chutando pedrinha, que nem diz o Bernardo, pai Mano, o bichão só saiu chutando pedrinha, pai Cadê ele? Mano, saiu de fininha, tio E aí, pai? Que que foi, pai? Vamos lá, os cara que eu tô caderno com você, tio Tá devendo? Não, pai, saiu de fininha, por quê? Não, eu saí de fininha, eu tava aqui em cima Ó, pai Chamou o outro nas ideias? Chamou, pai Pronto, mano, mas o badá tá em cana, tio Eu não posso colar na moeda, entendeu, mano? Então, pai, os cara chamou nas ideias, pai O que será que tá acontecendo? Agora, papo sério, pai Você leva os enquadros direto ou não? De vez em quando E qual a ideia? Eles perguntam o que que eu faço da vida E o que que você fala? Falo que eu sou ator de cinema É sério, meu? É, mas o que que você faz? Sério em sintonia, que personagem, torto? Ah, não Aí fala que... Desde o Washington, pô Hã? Desde o Washington? Desde o Washington Não Quem é esse cara aí? Desde o Washington? O que que ele falou? Não conhece, não? Não Mas os cara liberam, pai, na abordagem? Liberam de boa, pô Nunca deu ruim, ruim, ruim Não, ruim, 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 não Mas já... Porque nós respeitamos a abordagem dos caras, né, mano Nós vamos em cima do que é Respeita a abordagem deles Eles fazem o trabalho deles Nós fazemos o nosso e vai embora Já foi desrespeitado, já, na abordagem? Desrespeitado? Antes, pai Sem seu... É, então Sem seu... Já, por eu ter tatuagem, né, mano Até provar que custa de pouco, né Tomara Você toma uns pedala robinho Sem direito Pedala robinho? Tem outros, né, mano Aí depois Vai tendo a mudança Os caras vão reconhecendo Que você não é aquilo, né, mano Mas você escutou o barulho aí Embicou lá pra dentro, cara Que isso daí choque? É, não É, você ficou em choque Ele chutou pedrinha Junto comigo Nossa, elas polícia mesmo Voltou Não, eu falei Mandaram um táxi particular E eu vou voltar ali pra dentro, velho É, eu e filho Você já levou em quadro já, não? Já E aí? E aí? Não, de boa Qual foi os enquadros? Foi tranquilo Foi no carnaval E na rua mesmo, normal Tipo, o cara te revista Deve estar a trabalho Olha lá o broga Já levou em quadro, meu pai? Vários, na praia E aí? De boa? De boa Posso mais errado Você que fez, pai? Tudo? Tudo Arroz, macarrão, frango Você aprendeu na onde? Com a minha mãe Sério, velho? É, pagou rápido Desde criança Eu fui bris em comida Então, por isso que a comida Tá perfeita É, é isso aí Masterchef Happy Masterchef Pai, você sabia que antes Ele passou a viatura E o bichão que correu? Por quê? O que aconteceu? Ah, desculpa Saiu chutando pedrinha, pai Não, mano Quando é assim, dá um toque, caramba Tô aqui, caramba Pode dar um salve? Lógico, mano Você é meu irmão, mano Você é louco Por quê? Você trampa com isso, pai? Sim, sim Isso é o quê? Segurança pública Segurança pública É, segurança pública Polícia civil Civil, pai, ó Já trocou o ato, já? Já vou montar o ato antigo normal Sério, chefe? Tá tudo de boa Tá tudo de boa Os caras assustou Não, mano Que isso, é Cara gente boa? Demais Demais Vai comer com a vida dele aí? Tá, tô aqui na fila Tá na fila, né? Tá na fila É isso, eu vou chamar o pessoal pra comer também Se não Sai Yuri, bora comer? Bora Acabou de sair Saiu no vídeo lá no canal Gente, vai lá É, segundo vídeo tá produzindo Tá correndo atrás No foco, no objetivo Tem mansão Gamer? 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 Gamer Será? Será? Ó, a mansão gamer vai estar aqui Eu vou vir aqui Invadi às vezes Ó, você vai poder vir na mansão gamer Na hype Não Por quê? Porque a hype é de Raipi Mas e se eu postar muito conteúdo? Tem que postar um vídeo por dia Meu filho, eu vou postar dois Mentira E vai ter bons aí Ah, comendo o que todo mundo come É comida do Broncos E aí? Não, até que ficou bonito, pai Gostou? Gostei, pai Eu também, eu fui aqui Foi bom Você viu que eu fiz mais um restinho aqui diferente? Eu vi, pai 3 E aí, vai dar um rolo E aí, pai? Ficou legal, pai Ficou legal Ficou bom Ficou bom? Ó o bravo Dona da arte aí, ó Então é isso, galera Esse é o Charles aí, tá com a gente Deixa o Instagram dele Cortador Cortador não Cabeleiro oficial do Vampeta Edilson Capetinha Robinho Dodô Quem mais? Do Anão Conge Do Anão Conge também, você corta o dele? Conge também corta Mas não tem muito segredo do Conge, né? Não, tem muito segredo Só a raspa do lado Só o Anão que deu trabalho Não deu trabalho Demorou umas duas horas, não demorou? Dá pra raspar mais, dá o Anão, não? Não, dá, não Ele gosta não Ele falou que não quer as padinhas Ele começou a do zero assim, mano Deixa eu ver, Anão Vira de costa aí Porra, rapaz Ficou zica Só de costa, né? Parece aqueles Anão do sul, pai Anão do sul? Anão que veio do sul Albino Albino Contou a sobrancelha A novidade é Quanto diz que eu? Três Três, vai Chama Três Três É isso E teve um comentário engraçado Estudem pra não cometer o erro De ser ricas Não sabendo o nome do volante do navio Mano É mastro, não sei É timão Tá ligado? O que que vai influenciar isso na sua Intervenção de ganhar dinheiro, mano? Tá ligado? Conhecimento, sim, é legal Mas o que que vai? Pô, pra que que eu vou? Eu quis dar um exemplo aqui Volante do navio Como é que chama o volante do avião? Não sei Agora a gente pesquisou é timão Eu não te julgando por causa disso Foda, meu seguidor é foda, né? Não, a galera falou assim, ó Estudem pra não ser o Não é todo mundo que ganha dinheiro Não sabendo o que que é um Mastro Sei lá Do navio É timão, né? Que a gente pesquisou ali E vai mudar no que? Na inteligência Então, galera, é foda Eu tenho que explicar Explicar E reexplicar Mas a Manson Hype Mais uma vez, rapaz A gente vai tentar manter ela Com o dinheiro dos patrocinadores Que vão investir no conteúdo E com a visualização Apenas isso A Manson Maromba continua O mesmo trabalho A mesma ideologia Tem que ajudar Tem que dar porcentagem Tem pessoas que ganharam dinheiro Com a Manson Maromba lá E não deram um real Entendeu? Então tem pessoas que hyparam Tem isso e aquilo Patrocinadas E não ajudaram Mas até aí A Manson Maromba Aqui Aqui não vai ter cobrança Aqui ajuda quem quer Sai ajudou, né? Então ela se sentiu à vontade Ajudou e vamos pra cima Fizemos a vaquinha aí A maioria das pessoas ajudaram também No mercado, né? Então vamos tentar manter a visualização em alta Tentar manter o conteúdo em alta Vamos tentar manter o hype em alta Inclusive, Raul Você conhece os youtubers Que vieram aí? Que estão aqui agora O Dani Rossin Tem o Cris Léo, né? É, aqui é o namorado dela E aí tem o Bruno Vlog E o Léo, né? E o Léo da Hornet Achei que me explicou É, tamo aí, mano Vamos tentar Olha o Lão lá, todo suspeito Olha lá Todo suspeito Olha lá Olha lá O que você acha? Está procurando quem? O que você acha lá? Ele está procurando quem? Olha lá Olha lá O que você acha do Lão, Sayori? Ah, eu gosto dele Por quê? Ele é legal Ele é legal Quem que você não gosta da maçã? Acho que ninguém Olha Ah, tá Fala alguém que você não gosta Não Não, mas a Sayori eu não gosto Será que você acha que ela é? Você é a mais danada daqui, mano Você me irrita todos os dias Você fala isso, pessoal? Mas é bom Hoje eu quase tive um infarto Por quê? Você pediu meu carro para dar uma volta Ah, e vai ter amanhã? Olha, gente Não, Sayori Agora eu estou me sentindo um pai, mano Quando o filho pede o carro emprestado Ai, não, Sayori, não Você vai deixar, né? Ele falou que ia deixar, gente Então tem que deixar Eu tenho uma novidade para os meus inscritos Você já viu a novidade? Ela é laranja Vamos lá pegar Tá gravando? Uhum Estou finalizando o vídeo, galera Comendo açaizinho, ó De leve Não treinei Não fiz dieta Mas aconteceu Também com a maçã Todo mundo na saia Olha aí Nossa, grava de novo aquilo Faz? O que é, meu irmão? É bacana? É você Estou tomando açaí e maçã maromba aí Deixa eu dar uma maçã maromba já Nossa, eu não sei se eu não sei Tá bom Gosto de açaí? Adorei Muito bom Essa semana a gente vai sair lá De uma maçã maromba, galera Vai divulgar, fazer um vídeo Deixa eu sair embora, gente Porque eu estou só um pouquinho do dia Amanhã cedo, 11h da manhã É que a maçã é uma raiva, pai É que a maçã é uma raiva, pai Oxi Estou mais raiva do que vocês, pai Tá, vai lá falar que a maçã é uma raiva Vai lá falar que a maçã é uma raiva Vai A maçã é uma raiva Porque vai lá na outra mansão Que é a mansão Tudo no trâmite, tá tudo no trâmite Sayuri Vem cá Vem cá Vem cá Quer sair? Quer sair? Quer sair? Quer a saiyon? Você vai amanhã com o beijo Ah, não Por que não? Porque Você não está produzindo aqui? Estou sim Vai sinceramente Estou produzindo aqui Eu não sou o cano de contador de trabalho Você acha que você trabalha, senhor? Você faz o que? Ele é bom que ele está fazendo o trabalho Você acha que ele trabalha, senhor? Ele está na mão da sua Você trabalha com o que? O que você faz? Eu faço com isso que tudo acontecer de trás das câmeras Por que ele está fazendo o que você faz? Ele está fazendo o que você faz o que você faz Ele está fazendo o que você faz E aí? Pode atender o que você faz A chance Tem jeito Não vai, não Alô? Alô Quem tá falando? Ei, quem tá falando? Não, o João Ah, sou teu fã, mano Você é meu fã? Aí quebrou o gelo, pai Aí quebrou o gelo, pai E aí, pai É sério mesmo que eu tava falando contigo Oi? É sério mesmo que eu tô falando contigo É nóis, pai, que cidade que você é? É, tô duro E aí, irmão? Eu sou do Acre Mentira Sou, é sério DDD68 é Acre? É Quantos anos você tem? Tenho 14 E o que você tá fazendo aí, pai? Como é que você conseguiu o telefone do Vesbo? É, pelo Telegram Eu assisti o seu canal desde pequeno Desde que tu começou, assim Os tcholos E o que que você tá gostando da Mansão Raipa aí? Você tá gostando? Sou, tô mesmo Do shape aí Do Que vocês estão dando pra pessoal Do treinamento Eu assisto tudo Acompanho Ô, pai, satisfação Caramba, bicho Como é que pode? Tamo junto, pai De que que você gosta de assistir no meu canal? Oi Quem? Que personagem que você gosta de assistir no meu canal? Rapaz, eu gosto de assistir todo mundo Todo mundo Eu sinto mal o seu canal Escolhe um só, pai Só escolhe um Só escolhe um, pai Não, mas escolhe uma pessoa aqui Que você gosta muito Sem seu Toguro Sem seu Toguro? Ah Sei lá Sei lá Toguro mesmo Vira Toguro Pô, pai Você não gosta de mim, não Pô Eu tô Toguro mesmo Seja do seu canal Seja do seu canal Seguinte, pai Manda seu endereço Eu vou mandar um Umas roupas do meu site Mansão Maromba Ah Mandar uns zueios Com as paradas pra você É nóis Valeu É nóis Alô Alô Então é isso, rapaziada Tamo junto Comendo o meu site aqui de boa É nóis